Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho, só pra mostrar os produtos que eu uso todos os dias, religiosamente, everyday. Eu fiquei aqui pensando, o que eu uso todo dia? Papel higiênico? Eu fiquei pensando, gente, tem coisas que eu uso todos os dias? Aí eu vi que tem sim coisas que eu uso todos os dias, e vocês também me falam o que vocês usam todos os dias da sua live. Então vamos lá. Coisa que eu uso todo dia da minha vida é um creme pra mão, assim, pra hidratar. Eu uso esse daqui que minha mãe comprou na perfumaria por 5 reais, esse daqui já é o segundo que a gente compra. Ele diz que tem manteiga de karité e contém o ureia e hidrata profundamente. Eu vou até passar aqui, porque ele é muito bom. Uma coisa que eu uso todo dia e que é muito importante é o protetor solar, esse daqui é o da Episol. É o Episol Sec, ele tem proteção UV, ele é fator 30. Mas ele é muito bom porque ele não deixa oleosa a pele pra quem tem pele oleosa. Então eu gosto de usar ele antes de sair de casa e eu uso, às vezes eu passo maquiagem, às vezes não. Mas ele não altera, assim, a maquiagem e fica legal e dura bastante. E o que eu gostei também é que ele não... você não precisa usar muito produto. Um pouquinho você já espalha e ele não é ruim de espalhar. Um produto que eu uso todo dia, na verdade não é todo dia, é quase todo dia, porque não é sempre que eu passo maquiagem. Mas quase sempre eu uso este corretivo, que é um corretivo da L'Oreal. Ele é parzinho com aquele BB Cream da L'Oreal. A minha cor é a cor clara e eu gosto de usar ele na parte da olheira, porque ele fica bem natural e não fica pesado, né? Como eu geralmente não passo base no dia a dia, então eu passo só o corretivo, assim, um pouquinho, espalho e passo o pó. Eu vou mostrar o pó pra vocês também. Então eu uso ele e depois passo o pó. O pó é o pó da Tractam. O meu já tá parecendo um fundinho mesmo, porque eu uso bastante e é uma verdade, né, do dia a dia. Então a minha cor é a Claire 10, que fica claro, mas como eu comprei assim, errado, entre aspas, eu continuo usando. Mas eu acho que pra mim tinha que ser uma cor mais clara, mais baixa, né, mais escura. Não um tom assim, mas na verdade toda... nossa, me embaralhei toda. Ele é muito bom, ele só esfarela um pouco e a embalagem não é muito forte. Ele não veio com espelhinho também, ó, a embalagem já quebrou, já foi pro prédio. Mas eu uso ele praticamente todos os dias. Às vezes eu uso só ele. Quando eu não quero, assim, sabe, só tirar o brilho, eu acabo usando só ele. Mas é porque no dia a dia eu não costumo usar muita maquiagem. Outra coisa que eu uso todo dia, na verdade é todo dia, mas é praticamente todo dia, porque depende se eu tiver com rinite e eu não uso, é esse perfume. Eu tenho rinite, então, assim, eu não uso perfume, tipo, ah, ó, meus perfumes. Não, só tenho um mesmo e os que eu ganho, porque eu não compro perfume porque eu tenho rinite, gente. Eu tenho alergia. Então, uma borrifadinha aqui, ó, já tá ótimo, né. E geralmente os perfumes portados, eles são muito fortes, então eu fico morrendo, enfim. Eu uso muito esse perfume aqui da Taylor Swift. O nome dele é Wonderstruck. Ele é muito bom, a embalagem é bem lindinha. Eu já tenho esse perfume há um bom tempo. Eu nem sei se tá na validade, mas continuo usando, gente. Eu não sei, ele tá aqui, ó. Ele é desse tamanho e ele dura muito, porque eu só uso uma borrifadinha e olhe lá. Então, geralmente, olha o esquema que eu faço. Ah, ele é muito gostosinho. Eu aplico aqui e faço assim, ano, queijo. Ou eu coloco uma borrifadinha no meio dos peitos. Ai. Ele não é um tom, ele não é doce. Ele é bem gostosinho, não é muito doce e não é muito amadeirado. Eu não sei se é que é o perfume, mas ele é bem delícia. Outra coisa que eu uso todo dia é o hidratante, mas esse hidratante é o do... Ele é manipulado. Tem ácido salicílico, creme de óleo de uva e só. E ureia, tá? É um hidratante pra pele, que é pele ressecada. E se você tiver propensa a dar foliculite na sua pele, tipo no braço, aquelas bolinhas e tal. Eu uso quase todo dia, mas é mais uma perna. Eu não passo tanto no braço, no braço eu esqueço. Mas é uma coisa que eu uso todos os dias. Ou, quando eu esqueço, eu deveria usar, né? Mas às vezes eu esqueço. Outra coisa que eu uso todo dia é esse shampoo. Eu já mostrei ele pra vocês. É um shampoo de Jaborandi. Eu comprei ele na Natuflora. Acho que é isso. Natiflora. Não sei. É um shampoo que é de Jaborandi. Ele tem 300ml. Ele é sem sal, suave. Ele diminuiu a oleosidade. E eu acho que ele deixa o cabelo bastante brilhoso e não danifica. Vou mostrar os ingredientes aqui pra vocês. Viram aí? Quem entende me fala se é natural mesmo, porque eu não tô sabendo muito. Mas eu gosto bastante de usar ele. E não é todo dia que eu lavo o cabelo. Geralmente eu lavo dia sim, dia não. Eu tava lavando todo dia, mas agora eu tô lavando dia sim, dia não. Então eu tô usando ele. E eu gosto bastante, gente. O cabelo fica muito bom. Eu lavei ele hoje, ó, com ele. E ele fica, ó... Ó o brilho. Sente o brilho da bagaça. Ó como tá brilhoso. Então, é muito, é muito bom. Muito legal. Outra coisa que eu usei muito é esse lip balm da Avon. Eu tô usando ele todo dia, gente. Eu deixo ele do lado da minha cama ali, na hora de dormir. Porque ele hidrata muito. Ele é dos mínimos. O gosto de banana. Não tem cor. Então se você é menino, você quiser usar, você arrasa. Ele hidrata demais, gente. Às vezes a boca tá assim, ó, pedindo arrego. Aí eu passo ele, a boca fica... Aí sempre... Por isso que minha boca tá sempre hidratada. Porque eu uso todo dia. Outra coisa que eu uso todo dia. Já falei bastante dele aqui. É o sabonete demaquilante da Neutrodina. É o Ultra Gentle, né? Ele é um gel de... Faz um gel de limpeza. Ele é muito bom, gente. Ele tira bastante a maquiagem. E eu gosto de usar ele no banho. Eu gravei uma resenha dele. Se não tiver ido pro ar ainda, eu vou colocar. Vocês vão ver. Vocês vão ver como é que a maquiagem sai com ele, gente. É muito bom. Apenas um pump, assim, você já consegue tirar o grosso, assim, da maquiagem. Que você precisaria... Se você tirar com lencinha, gastar 10 lencinhos, não. Você consegue tirar com ele. Maravilhoso. Outra coisa que eu tô usando, né, todo dia, é o último. É esse desodorante aqui. Que é da Luisa Brunet. Ó, que chique. Desodorante rolou. Eu acho que eu paguei 3 reais. Ou foi 2, eu não lembro. Minha mãe também usa. Minha mãe comprou um desse pra ela, que ela gostou também. Ele é muito bom, gente. E ele é... Não sei se você tem uma transpiração muito forte, assim, ou doçada. Não sei. Mas ele é bem cheirosinho. Ele segura bastante. E eu não sei. Pra mim, ele funciona muito bem. E é top. Tem outra coisa também que eu uso todo dia, que é o minoxidil, que eu passo no cabelo. Mas eu não coloquei aqui, porque, né, não é produto. É produto? Ah, enfim, não sei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, dar like nesse vídeo. Me conta aqui embaixo qual produto que você usa todo dia. Se é mais de um, se é um só. Eu quero saber, como sempre, né, cuidar da sua vida. Não se esquece de me seguir no Instagram, arroba blog Carla M. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!